Vai, Queiroz! Vai, rapazeta! Chama, chama! Só mantendo o paro, mantendo o paro. Vai, Queiroz! Olha o cabelo! Vai, Alves! Cadê o Alves? Baixa e dá porque a gente vai saber. Vai, Alves! Vai, Alves! Só que ela! Vai! Vai! Vai, Garota! Vai, Alves! Ai, Alves! Ai, Alves! Agarrr Ha 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 Seja 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 seja